Alô, telespectador amigo, estamos chegando, olha, é carnaval, hein? Você pensou que fosse entrar aqui agora escola de samba, bloco na rua, vai, daqui a pouquinho, aqui no BH Sports vai continuar o carnaval da BH News, dando um show até o Gil tirar o nosso retorno, quando ele tirou, aí a gente vai no escuro, vai voando e vou cego, mas o carnaval continua, continua para você aqui no BH Sports, o show que a BH News está dando com as suas transações, acompanhando os blocos, conversando com as autoridades, conversando com o Fulhão, te colocando por dentro do que está acontecendo, te dando a agenda do dia, te informando o trânsito, te informando o tempo, carnaval é aqui na BH News, ok? E daqui a pouquinho a Patrícia Luz vai estar conosco aqui, fechando a nossa programação ao vivo, mas ela continua, ela continua depois do BH Sports com você aí, trazendo os melhores momentos do que foi esta segunda-feira de carnaval. Segunda-feira bonita em Belo Horizonte, de sol, às vezes uma nuvem ou outra, mudando a cor do céu, colocando um cinza meio chumbo e o Fulhão se esbaldou, o Fulhão ficou muito à vontade, muito à vontade pelas ruas de Belo Horizonte. O carnaval de Belo Horizonte, ele se tornou um dos maiores, se não o maior carnaval de rua que tem no Brasil, no Brasil. E a TV está acompanhando isso, a BH News está acompanhando toda esta evolução e a gente vai falar mais sobre isso. Eu estou com o doutor Maurílio Costa, que sempre, a vida inteira, acompanhou o carnaval, bem de perto. Eu estou com o chefe Max Alen, também conhece tudo de carnaval e hoje meu convidado, meu companheiro de crônica, talvez seja ele e eu, eu e ele, ele e eu, os dois maiores frequentadores do Mineirão desde a sua construção. Talvez seja o Cardoso e eu. Da reforma para cá, sem nenhuma dúvida. Por quê? Porque o Cardoso está na rádio, hoje Itabira, Itabira hoje. Do meu amigo Luizinho, desculpa, estava na rádio. Desculpa, do meu amigo Luizinho, Itabira, tá. Na hora, me avisa, já está pronto? Então tá. Do meu amigo Luizinho, o Cardoso e eu na rádio Minas. Então a gente, em todos os jogos do Cruzeiro e do Atlético, a gente vai ao Mineirão. O Cruzeiro joga no Mineirão, o Cardoso vai, eu também vou. O Atlético joga no Mineirão, o Cardoso vai, eu também vou. As equipes, as outras revezam. Um dia, um jogo é um, outro jogo é outro. Eu e o Cardoso, não. Todos os jogos, a gente marca a presença no Mineirão. E por falar em Mineirão, o Atlético joga nesta quarta-feira de cinza, depois de manhã, Libertadores contra o Cerro, 19 horas e 15 minutos. Um horário pornográfico, horário pornográfico, 19 horas e 15 minutos. Mas a Minas Arena, que estava louca para o Atlético voltar ao Mineirão, inclusive bolou uma coisa diferente e o Atlético concordou e entrou. Eles fizeram o bloco da quarta-feira de cinza, o bloco da Libertadores. Agora você vê, a partir de meio-dia, me parece, quatro horas. O meio-dia, duas horas, quatro horas, da tarde, sai da quarta-feira de cinza, duas horas, quatro horas da tarde. Na esplanada do Mineirão vai ter o bloco de carnaval. Mas você vai continuar. Gente, eu sou muito carnavalesco, sempre foi a vida inteira. Mas eu me lembro que em quarta-feira de cinza, você não podia nem assoviar. Não podia nem comer. Não podia. Tem carnaval. Na Bahia só termina 15 dias depois. Carnaval em Recife, 15 dias depois. Mas aqui você está acompanhando o carnaval e está vendo que em Belo Horizonte o carnaval também está diferenciado. E nós estamos com um único intuito em dar a você o melhor do carnaval. O melhor do carnaval. E agora o BH Sports também é carnaval. Mas é, o Nelly já me falou isso várias vezes e é. Eu só não estou fantasiado aqui agora e a minha equipe. Aliás, a gente não está com a camisa vermelha da BH News porque o Nelly não deu a camisa para nós. Não deu a camisa para nós. Então a gente estava fazendo um programa aqui com a camisa para dar sequência, ok? Mas em qualquer ponto da cidade a gente tem, falei, recebi a camisa vermelha. Agora eu vou ter que vestir a camisa vermelha. E como o programa é ao vivo, então vamos fazer isso tudo aqui para você ver, telespectador. Vamos fazer isso tudo aqui. Se eu tirar minha camisa aqui, vai ter muita gente do outro lado de lá que vai apaixonar. Vai apaixonar. Eu não vou tirar. Eu não vou tirar. Não vou tirar minha camisa não. Pode pôr para cima dessa, não pode? Pode. Pode pôr para cima dessa, não pode? Porque se eu tirar aqui, tem muita gente aí que vai apaixonar. E a minha mulher está vendo o problema e amanhã vai ficar muito ocupada. Aqui, olha. Essa camisa aqui é a camisa de carnaval da BH News. Pronto, olha. Nossa Senhora, olha que eu coloquei a camisa, deu uma tremendeira aqui, parece que eu encarnei. Muito bonito. Parece que baixou o trio momesco aqui agora. Deixa eu fechar aqui. Essa é a camisa da BH News. Amanhã é terça-feira. A gente vai estar de volta aqui também com o carnaval. Deixa eu colocar o microfone. Está pegando aqui também. Cadê o meu microfone? A minha queridinha. Eu estou falando e o microfone saiu. Gente, o programa ao vivo é disso, viu? Eu falei da camisa, o Nelly na mesma hora mandou a camisa para mim. Mandou a camisa para mim. E vocês vão ter daqui a pouco. Olha, eu fiz um esquema. Eu fiz um esquema com a direção artística de uma das maiores televisões do Brasil. E essa televisão, comerei com ela que eu queria a protagonista da novela O Sétimo Guardião, no carnaval hoje, conversando comigo. Aí o cara falou, mas eu vou mandar a luz. Eu falei, você tem que mandar. Eu vou falar. Não, eu quero falar com a luz. É falar com a luz. Aí, não é que o diretor lá falou assim, não. Você veio aqui, nós vamos mandar a luz para a BH News para falar de carnaval. E nós vamos começar agora, dentro do BH Esportes, dando uma pincelada, passando a régua no carnaval de Belo Horizonte. A gente está fazendo isso o dia inteiro, desde sábado, o dia inteirinho. Agora, aqui no programa, vou pedir permissão ao doutor Maurílio, ao chefe Matizanem, ao Cardoso Neto. Eles são carnavalistas, vocês podem também conversar. Eu vou chamar a Patrícia Luz. Ela está, em qualquer ponto aqui da cidade, falando de carnaval, falando de alegria, falando com você, conversando com você, contando para você o que está se passando em Belo Horizonte. Alô, Luz! Olha a BH News do Carnaval aí, gente! Oi, Afonso, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, hoje eu estive pelas ruas da cidade, acompanhei vários blocos e senti uma certa saudade dos mineiros do futebol. Tinha gente fantasiado de galo, raposa, meião e até de piscininha, né? Pois é, os jogadores estão curtindo a folga, o feriadão, o carnaval, alguns no sítio com a família, outros estão na Marquês de Sapucaí, lá no Rio, e outros aqui em BH ou em Salvador, né, Afonso? Tudo para curtir o carnaval, aproveitar, porque essa semana mesmo já tem libertadores, tanto para o galo e para o cruzeiro, né? Verdade, Luz, é verdade. Olha, o torcedor de Atlético, Cruzeiro e América, o América foi despachado da Copa do Brasil. Foi despachado da Copa do Brasil. O foco agora é campeonato mineiro, até começar a competição brasileira na Série B. Eu achei que o América foi muito prejudicado no jogo, que ele foi eliminado. Bom, o Atlético entra na quarta-feira, falei aqui, 19h15, na Libertadores, e o Cruzeiro entra na quinta, lá em Buenos Aires, na Argentina, contra o Iracã. O Atlético se apresentou no sábado, se apresentou no sábado para voltar todo o seu pensamento para a Libertadores, o Cruzeiro se apresentou no domingo. O Cruzeiro já está voando para Buenos Aires, o Cruzeiro já está voando para Buenos Aires. Lá o Cruzeiro vai aproveitar o restinho do carnaval, os jornalistas vão acompanhar, lá na Argentina, regada, muito vinho, muita parrídia, muita coisa. Ela já vai embora? Por que ela já vai embora? Não posso conversar com ela mais não? Está dentro de seis horas. O quê? Está dentro de seis horas. Seis horas encerra? Está dentro de seis horas, está parlando. Ah, é? Ô, mas aqui, eu queria conversar mais com a Luz, eu tenho que encerrar. Para mim, cara, eu ia segurar mais tempo. Aí, ô Luz, já que você tem que encerrar a sua participação aí, eu gostaria que você desse uma pincelada, fizesse um resumão. Resumão, colocasse para nós, Luz, o que você viu hoje, de perto, o que você sentiu do carnaval dos mineiros, do Belo Horizontino, o que você acompanhou e como é que você projeta a terça-feira, entre aspas, que é o último dia de carnaval. Como é que você chama o Fulião para essa terça-feira? É verdade. Olha só, o carnaval de BH está arrasando. Quem gosta de futebol, quem não gosta de futebol, quem está sentindo saudade ou não, quem curte carnaval ou não, tem que ir para as ruas de BH aproveitar o último dia. Nós crescemos tanto, é o maior carnaval do Brasil. Eu, como boa, Belo Horizontino, estou morrendo de orgulho, viu, Afonso? E você? Também. Agora, eu queria saber de você. Você já poderia contar para a gente do que você acompanhou hoje, tem algum bloco em destaque, aquele que chamou mais atenção? E você poderia também informar para a gente com relação ao comportamento do mineiro, em especial, e do turista, aquele que vem nos visitar e que volta, voltará com certeza o ano que vem. É isso mesmo, pessoal na rua, entrevistei até gente que veio dos Estados Unidos, Flóridas, a gente está muito famoso mesmo, viu, e com certeza o ano que vem vamos ver muitos mais turistas nas ruas, vai vir gente das cidades do interior, entrevistei pessoas do sul do Brasil, que já me garantiram que vão voltar, porque o carnaval de BH está arrasando. Muita fantasia, muita fantasia, ou aquele cara ou aquela menina mais despojada, bota um short, uma baby blusa, manguinha curta, bustier, e o cara bota um bonezinho, uma bermuda, sem camisa, ou a fantasia prevalece, ou está diminuindo? Não, na verdade, como é o verão, o pessoal está indo mais caloroso para as ruas, com um pouco menos de roupa, viu, para poder aproveitar o sol. Os primeiros dias a gente teve chuva, né, mas aí ontem o tempo já começou a firmar, então a galera está querendo curtir bastante à vontade o carnaval. Tá bom, Luz, olha, e para encerrar, você acha que o mineiro está realmente encarnando o espírito carnavalesco, a alegria tomou conta das ruas, o turista é aquele que se sobressai, ou a minerada, não só em número, também na alegria, você teria para nós aí um bloco que você tenha preferência, ou achou que se destacou até hoje? É, o pessoal está querendo aproveitar da melhor forma, né, independente da localização, a galera está indo para uns lugares mais longe, a gente tem alguns blocos também nos bairros da cidade, não está só na região central, né, bom, agora eu vou me despedir de você, que eu vou descansar, guardar minhas energias, porque amanhã eu também vou calir na folia, né? Tá bom, Luz, só mais uma pergunta, eu sou um cara que exploro, só mais uma, só mais uma, te prometo, você garante, você pode, faça o convite para aquele que está acompanhando o carnaval pela BH News, para que ele possa ir para a rua também, você, você tem visto o trabalho da polícia militar, da polícia civil, enfim, você tem visto um carnaval de muita ordem, de muito respeito, o não é não? Sim, o não é não, pelo que eu acompanhei nas ruas, eu não vi nenhum tipo de assédio com as meninas, eu senti o pessoal bem livre, hoje mesmo no bairro Buritis nós tivemos num bloco onde só tinha família, tinha uma família completa, pai, mãe, criança, cachorro, avô, e a segurança em BH, graças a Deus, está indo muito bem, a prefeitura está de parabéns na organização, todo lugar tem policiamento, viu? Então, quem quiser curtir esse último dia de carnaval, pode ficar tranquilo. Obrigado, Luz, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação aqui no BH Esportes, amanhã, ó, amanhã tem mais, hein, amanhã de novo a gente vai levar esse papo, principalmente se tratando do último dia de carnaval, um grande abraço, obrigado, Luz. Bom, a Luz, participando do carnaval de Belo Horizonte, mais uma vez que o convite para você, nós estamos ligados no carnaval, você pode amanhã acompanhar ao vivo toda a movimentação carnavalesca, toda a alegria, todo o carnaval de Belo Horizonte que se tornou um dos maiores do Brasil, se não o maior do Brasil, de rua, ok? Fica aqui o convite para você. Muito bem, eu vou pedir um intervalo comercial para a gente trazer o fantástico Mundo da Bola. Antes, eu quero apresentar um convidado muito especial, que está conosco aqui, ele já deu um pitacozinho a respeito da presença no Mineirão, que é o meu amigo e companheiro Cardoso Neto, que hoje vai conversar com a gente aqui a respeito de Atlético Cruzeiro na Libertadores, o América, focado no Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil, infelizmente, já era para o América. Cardoso, obrigado por você estar aqui conosco, dançou muito o carnaval ontem e hoje, na parte da manhã, de tarde. Boa noite, eu que agradeço o convite. Não, nem levou o convite. Fui, estive lá. Lá onde? Você está em Santa Tereza, você está no local, você está onde é o coração do carnaval. O coração do carnaval de Belo Horizonte, independente até de carnaval, o bairro que tem mais barzinho noturno em Belo Horizonte. Verdade. Mas eu estava na Avenida Brasil com o meu gerro, com as minhas netas, com o filho, como diz a menina lá, o apagaio, o cachorro. E fiquei impressionado. Cheguei em casa e comentei, uma pessoa que está acostumada a multidões, Mineirão, Independência, Maracanã, Urumbi, ficar impressionado com a multidão do carnaval é porque algo diferente estava acontecendo. E, realmente, Belo Horizonte está de parabéns. Eu não sei explicar bem o que acontecia nos anos 80, 90 e o que está acontecendo agora. Sinceramente, eu não sei. Eu sei que era Ouro Preto, que era Diamantina, que era Tiradentes, que era a sua terra. Congonhas, a capital do mundo. Congonhas o quê? A capital do mundo. Capital do mundo. João Alfonso, sempre foi. Então, tem carnaval, bom. São João Del Rey. São João Del Rey e o Maurílio conheceu, ele sabe. Eu fui muitas vezes a São João Del Rey no carnaval. Foi, também. Posse de Caldas, famosíssimo no Brasil todo. Diamantina. Diamantina, terra de JK. De repente, BH. Explodiu. Mas essas cidades também não perderam o seu carnaval. Essas? Mas garanto que diminuiu. Não perdeu. Não sei. Eu vi ontem Ouro Preto. Eu fiquei impressionado. Ouro Preto. É, tem isso também. Impressionado. Não perderam. Mas então, Cardoso. Valeu. É bom você estar aqui com a gente, ok? Muito obrigado. E daqui a pouco a gente vai falar daquilo que a gente sabe, né? Porque até agora nós estamos dando pitaco. Muito bem. Doutor. Doutor deu uma saidinha também. Deu uma descansada. Agora ele volta ao Fantástico Mundo da Bola. Com surpresa ou sem surpresa, Mauro? Não, não é surpresa. Você só enganou. Eu não dei uma descansada. Eu dei uma ensaiada. Ensaiada? O dia D é amanhã, entendeu? E eu realmente, eu sou de Belo Horizonte, nasci aqui, sempre gostei de carnaval. Só não vou lá efetivamente e com aquela força toda que a gente tem, carnavalista, porque o preparo físico já não aguenta mais, né? Então a gente tem que maneirar e tem que concentrar. Agora, essa situação do carnaval que tem sido tema até agora, nós tivemos no passado aí alguns urubus aí que tentaram acabar com o carnaval. Teve até um secretário de turismo aí que falou que o carnaval era coisa de imperialismo, para dar uma conotação política no carnaval. E ninguém ligava, todo mundo viajava para fora, carnaval no Rio, a televisão tomou o público de Belo Horizonte. Até o antigo curso de automóveis, que é muito mais antigo que a gente pensa. Os blocos caricatos nossos. Os blocos caricatos, que é uma coisa nossa, foram minando, minando. Agora, houve uma mentalidade nova aí, uma abertura, que a prefeitura entrou de sola nisso aí e falou, ó, o negócio é o seguinte, o povo gosta de televisão. Quem vem para cá está indo para a cidade do interior, cidade dormitório. E Belo Horizonte pode explorar esse filão aí de turismo. Foi o que aconteceu. Começaram a regionalizar o carnaval. Tem um bloco, as baianas não sei o quê, tem uma opção de bloco, sou até confuso. Mas todo lugar que eles estão brincando, estão se expondo, está tendo multidões e multidões. E não é no centro da cidade, não. Hoje, por exemplo, eu tenho um escritório na Fosfena. Hoje eu não fui nem trabalhar porque o posteiro estava intransitável. De manhã, antes que ali por lá da Oiapoque, Guaicuruza, ali, passou um bloco e rebentou. É um dos principais. E a gente que tem os representantes, né, Cardoso? Tem os filhos, os mais moços, os meus moços. Eles vão e dão notícia para a gente. E a gente vê pela televisão como é a cobertura que se faz aqui agora. Bom, isso aí é a minha parte do carnaval. Agora, a parte do esporte que nós temos que virar de água para o vinho ou de vinho para a água, é o seguinte, eu vejo com muito boas perspectivas a entrada dos veneiros na Libertadores desse ano. O Atlético, que teve um caminho mais difícil, mas com percalço. Já pegou a beirada, já está mais acostumado. Já está acostumado, criou o cancha, acostumou, já vai treinado para fazer a competição. E o Cruzeiro, desde que ganhou o ano passado o direito de disputar, também só pensa nisso. O Cruzeiro foi o primeiro prudenciado da Copa da Libertadores no Brasil. Então, eu acho que nós temos duas perspectivas, não menosprezando os adversários. Porque estão falando, ah, Nacional do Uruguai, não sei o quê. Isso aí você tem que respeitar, porque o exemplo é mais recente. E todo mundo viu que foi uma canseira, foi com muito sacrifício. Agora, vejo com boas perspectivas, porque os tipos estão encarando com seriedade. E também é uma boa Atlético voltar a jogar essas partidas do Mineirão. Apesar de que o Mineirão teve que pedir um helpzinho, um arregozinho, porque andou bancando muito bacana e teve que se dobrar, porque ficar só brigando na imprensa e esquecendo daqueles que colaboraram para que o Mineirão fosse o que é hoje, foi bom esse aconchego, esse arrego aí, essa composição, para que dê também mais conforto para a torcida. Muito bem. A gente vai a um pequeno intervalo comercial, é rapidinho, rapidinho, e a gente volta para falar mais de Atlético Cruzeiro na Libertadores. E quem quiser dar uma pincelada aqui, está muito recente, está muito recente a saída do América da Copa do Brasil. Eu continuo achando que o América foi muito prejudicado. Muita gente me contesta, eu acho que não foi pênalti que o juiz marcou. O Marco Antônio Cunha, que foi árbitro, entrou aqui, eu respeito a opinião do Cunha, porque ele sabe tudo. Ele disse que quando o jogador cai, da maneira que caiu, ele assume o risco na condução da bola. Cunha, não tem jeito. Ali ele caiu para se defender, botou a mão no chão. Ele não tinha jeito de botar a mão para cima, nem de deixar de assumir o risco. Mas eu respeito a sua opinião. Acho que não foi pênalti. Acho que o gol, o segundo gol da equipe do Sul, do Juventude, foi falta no goleiro do América. E acho que o gol de empate do América não teve nada. Quem encostou no goleiro do Juventude foi o Beck do Juventude. Eu, e não é o minha. A gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco, ok? A gente volta já já. Tchau. Vamos aí, gente!